Ela que é o vilão, tá pagando pra ver, implorando atenção Doidona pra sentar, pra falar de amor com nóis melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão, tá pagando pra ver, implorando atenção Doidona pra sentar, pra falar de amor com nóis melhor Hoje o verdinho te chapa Meu cartão black, canta mais que sabia A loira quer o black, mas não larga minha morena Que é pra frente, sabe que é gostosa Gato original, sempre de joia, em vez de botar Conjunto das horas, olha o charme dela Tiara da Prada, rock toco, creta Hoje vai na vivara e lança o colar dela E posta no Instagram com a joia que eu dei pra ela Novecentos e onze, motivo pra sorrir Novecentos e onze é a poste do MC Que é vermelha, combinou com a cor do vestidinho Apertado, colado, combinou com seu corpinho Louca, gata, intensa, menina levada Que te tirou nas antigas, hoje não arruma nada Que é o meu money, tô apacente, o meu cheiro Dessa vez não quer presente, sim, o anel no dedo Estilo de solzinha, uma tempestade, golpe d'água O balde eu não chuto, mas enche ele de cachaça Na varanda, agumei um renice, aumenta o teor da gata Sussuando meu ouvido, que tá toda molhada Pede, tapa na cara, pede, tapa na bunda Quando ela fica empinada, o cabelona já puxa Me chama de insuportável, mas não vive sem Tipo uma nota de trezentos, igual a nós não tem Gata localiza-se a aventura É com o maloqueiro, vem sentar na brisa, na loucura O dia inteiro, ela que é o vilão Tá pagando a pavê, implorando atenção Doidona pra sentar, pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão Tá pagando a pavê, implorando atenção Doidona pra sentar, pra falar de amor com nós melhor Hoje o verdinho te chapa Tô delegante da Vibeira X, a ta pijama da gata da grife Gosta do jeito simples pra louqueiro e nos lugares que eu levo pra curtir Se ela pode, ela vai, ela tem Enjoada e só curte balmer Tá de boa degustando o vinho Onde eu se lanço, rima dentro da minha bebe Então vem viver com o menorzinho Viver um romance sem fim Cavala safada, só não se apaixona Fala o que você quer de mim Então vem viver com o menorzinho Viver um romance sem fim Cavala safada, só não se apaixona Fala o que você quer de mim Desenvolta o beat se assanha Porque sou pouco pra entender Cheiroso, camarra que te deixa louco pra se envolver Posturadão, chave na versão limitado Meu coração até se apaixona mais de emoção Tô blindado 43 no sabor honey Gramas de rach na mala de money Meio complexo, mas é só sexo Eu nem sei o que você quer de mim Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nóis melhor Hoje o verdinho te chapa Ela que é o vilão Tá pagando pra ver Implorando atenção Doidona pra sentar Pra falar de amor com nóis melhor Hoje o verdinho te chapa I just got it no, no 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma